E jogue as mãos pra cima E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Seu corpo balança e você não cansa Com essa batida, sinta a melodia Deixa o som te envolver Quando o DJ tocar a música E apagar a luz é pra mexer Porque essa festa tá lutada A galera tá agitada E eu aqui, sem você Eu não consigo segurar Meu corpo pede pra dançar Tá demais, minha pista vai perder E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Seu corpo balança e você não cansa Muito bom curtir essa emoção Dessa balada, não vou esquecer Seu corpo balança e você não cansa E eu não consigo segurar Eu vou beber até o amanhecer Porque essa festa tá lutada A galera tá agitada E eu aqui, sem você Eu não consigo segurar Meu corpo pede pra dançar Tá demais, minha pista vai perder E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Seu corpo balança e você não cansa Eu queria você Aqui pra me abraçar Sua boca me beijando Nós dois aqui, só pra mexer E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Seu corpo balança e você não cansa E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Seu corpo balança e você não cansa Libera e extravasa, que a festa não vai poder Você já quer as mãos pra cima, é só entrar no clima E a minuts Obrigado.